Olá, nível 1! Tudo bem? Olha, hoje a nossa chamadinha vai ser diferente. A tia Maria vai mostrar a inicial do nome dos amiguinhos e vocês vão ter que falar qual é o nome do amiguinho, combinado? Então, vamos lá. Na nossa salinha tem uma amiguinha que começa com a letra A. Quem será essa amiguinha? Ah, muito bem, eu ouvi falar o nome dela. Temos também um amiguinho com a letra B. Quem lembra? Isso, eu ouvi o nome dele. Temos também uma amiguinha com a letra E. Olha, eu escutei ela falar o nome dela, muito bem. E agora, com a letra G, qual é o amiguinho que nós temos na nossa sala? Quem lembra? Isso, eu ouvi o nome dele. Com a letra J, nós temos duas amiguinhas. Qual será? Isso, muito bem. E com essa letrinha aqui? Letra L. Nós temos uma amiguinha e dois amiguinhos. Isso, eu estou escutando o nominho. Com a letra M, nós temos também. Nós temos amiguinhas, nós temos amiguinhos. Quem vai se lembrar o nome delas? E do amiguinho? Tem um amiguinho com esse nome aqui, com essa letra aqui. Ah, eu escutei você falando o seu nome, viu? Isso. E por último, nós temos um amiguinho com a letra V. Quem será? Ah, muito bem. Parabéns, nível 1. Vocês acertaram todos os nomes. E do amiguinho com os nomes.